e a artrite no punho ela envolve inflamação de uma ou mais das duas das suas articulações a dor e a rigidez são sintomas comuns de artrite e quando estes ocorrem em seu punho atividades diárias simples podem se tornar mais difíceis e até mesmo quase que impossíveis olá sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal artrite hematóide muito além das duas juntas eu sou a renata espero que todos estejam super bem com a graça de deus já peça o seu like se inscreva que eu sei que tem muita gente que assiste aqui o canal e não é inscrito então te convido para se inscrever para ativar o sininho os vídeos são de segunda a segunda em horários aleatórios tá que você pode estar vendo então se você ativa o sininho o youtube vai lembrar você olha tem vídeo novo do canal para você poder assistir tá bom conto com seu comentário e também siga nossas redes sociais tá tudo aqui embaixo facebook instagram twitter e também a gente tem um grupo do whatsapp onde você pode participar tá bom então vamos lá para o vídeo o punho ele é uma articulação complexa então então quando são saudáveis esses ossos acabam deslizando facilmente um sobre o outro aí durante movimentos protegidos por cartilagens lisas que acaba cobrindo essas superfícies aí articulares tá então a artrite no punho ou no pulso ela prejudica essa cartilagem então à medida que a doença vai progredindo há uma perda gradual dessa cartilagem sem uma superfície articulada lisa os nossos ossos esfregam um contra o outro provocando esse dano nas articulações que não podem ser reparados embora não haja uma cura para artrite hoje existe muitas opções de tratamentos disponíveis para poder ajudar aliviar então nossos sintomas né algumas opções pode retardar até a progressão do dano das articulações com o tratamento adequado muitas pessoas são capazes de controlar os seus sintomas e continuar com suas atividades normalmente embora exista muitos tipos de artrite as três que mais afetam os nossos punhos é a osteoartrite a artrite reumática e artrite pós-traumática no caso da osteoartrite no punho pode se desenvolver pode se desenvolver devido ao desgaste no punho particularmente em pessoas que têm histórico de artrite na família é um problema muito comum para muitas pessoas depois de atingir a meia idade embora também possa ocorrer em pessoas até mais jovens tá na outra artrite essa cartilagem articular lisa e escorregadia que cobre então essas extremidades dos ossos ela desaparece gradualmente ao longo do tempo então como essa superfície dessa cartilagem tem um pouco ou nenhum suprimento de sangue ela tem pouca capacidade de curar ou regenerar quando se fere ou fica desgastada à medida que a cartilagem desaparece ela torna-se desgastada e áspera e o espaço protetor entre os ossos diminui então isso pode resultar em que em uma fricção óssea no osso e levar a dor e rigidez nas articulações a outra artrite no punho também pode se desenvolver a partir da doença de que nem boca que é o suprimento de sangue para um dos ossos do carpo que é interrompido fazendo com que esse osso colapse lentamente então ao longo do tempo esse colapso pode levar a artrite nas articulações no caso da artrite hematóide no punho ela é uma doença crônica que pode afetar múltiplas articulações da gente em todo o corpo mas a condição geralmente começa em juntas menores como encontrado nossa nossa mão e principalmente nosso punho é simétrico ou seja ela geralmente afeta as mesmas articulações em ambos os lados aí do corpo tá a artrite hematóide é uma doença autoimune gente então que que é isso significa o que que o nosso sistema imunológico do corpo ele vai atacar nossos próprios tecidos ela geralmente afeta é articulações entre os dois ossos do antebraço do raio e da una então a deformidade no cúbito pode causar desgastes e possível aí ruptura dos nossos tendões que alisam e os dedos né então isso pode causar mais deformidade a perda da função da nossa mão a causa exata da artrite não é conhecido mas não há em fatores genéticos ambientais claro embora não seja uma doença hereditária muitas pesquisas já foram feitas e acredita que algumas pessoas que têm os genes talvez aumente a chance a chance de ter essa doença né no caso da artrite pós-traumática no punho ela pode desenvolver após uma lesão como um osso quebrado do punho ou um ligamento rasgado então esse trauma ele pode causar uma uma lesão direta na nossa cartilagem tá bom ou um desgaste tardio nela devido a mudança na forma como os ossos se movem junto como após uma lesão do ligamento a artrite traumática ela pode desenvolver ao longo de muitos anos a partir dessa lesão inicial então apesar do tratamento adequado uma articulação lesada é mais propensa a se tornar a se tornasse artritica ao longo do tempo e aí gente como que tá sua artrite começou no punho vou falar uma coisa para vocês a mim como começou no punho nas mãos e chava e meus dedos ficavam enormes de inchado e escuro nas falanges sabe e hoje é hoje em dia é também danificada a minha a minha as minhas duas mãos bem danificada mas é isso mesmo né gente a gente vai aí tratando trocando a medicação entregue na mão de Deus não é fácil eu tô com vários dedos deformados a mão muito torta muito torta mas eu não desisto não porque a vida é maravilhosa para ser vivida e a gente tem que viver intensamente cada uma delas né é isso gente obrigado por assistir o vídeo até o final fique com Deus agradeço muito que você esteja assistindo no vídeo que você esteja deixando o like que vocês estejam comentando se inscrevendo e seguir nossas redes sociais espero vocês no próximo vídeo então fiquem com Deus um beijo no coração e até o próximo artrite hematóide muito além das juntas tchau tchau